Deixa eu falar sobre um assunto sério, é sério, é sério, é, né, eu sempre tô aqui brincando, rindo sobre o direito e tal, né, falando sobre a faculdade, suas prioridades, e aí as pessoas não levam isso ironicamente, né, quando eu faço algum tipo de brincadeira, e aí fico com um bando de advogados e advogadas falando um monte de besteira, um monte de coisa, saiba que vocês estão, entra do outro lado, saiba que vocês estão printados, daqui a cinco, seis anos, quando eu tiver, se mantém a gracinha de vocês, se vim falar comigo e eu lembrar da cara, sabe que os culachos vêm, né, então, ficam falando assim, ai, ela tá achando que é assim, não tô achando, estou fazendo uma brincadeira, e outra coisa, meu amor, vocês estão achando que eu vou ser uma advogada banana, que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri, pra fazer graça, vocês estão achando o quê? Que eu vou ser uma advogada barata? Vocês estão achando o quê? Que eu vou abrir qualquer escritório? Eu não, eu vou pegar um, uma sociedade com alguém foda, entendeu? Eu não vou meter a cara sozinha, sozinha eu vou abrir um escritório, claro que eu não sou boba, e talvez eu nem exerce meu trabalho, tá? Às vezes eu só dê ali um, uma consultoria, uma mentoria, e é isso. Às vezes nem tem cliente, mas ficam aí na internet falando besteira, Ah, gente, para, né? Vocês têm que aprender a respeitar o processo dos outros, né? Seja lá qual formação a pessoa for fazer. Direito, medicina, biomedicina, enfermagem, qualquer... As pessoas que já estão formadas, que têm uma carreira, uma bagagem, elas querem a todo custo desmerecer os outros. Não tem problema não, vou ficar quietinha. Daqui cinco, seis anos a gente conversa, mas guarde o que eu tô falando. Se lá na frente vim querer assunto comigo, e eu lembrar bem da cara, já sabe que vai tomar um arraso, né? Porque eu falo logo, sustenta suas gracinhas. Ah, povo chato do caralho. Ah, vão pro tribunal, vai lá despachar lá com o juiz, para de encher a porra do saco e levar a vida com mais leveza.